Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Vitória. Aproveite o seu relaxamento neste vídeo de ASMR. Mas antes, não se esqueça de ligar em gostei, de se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo, tá bom? Um ótimo relaxamento. Enjoy, enjoy, enjoy. Olá, tudo, 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 tudo bem com vocês? Hoje eu vim responder as perguntinhas de vocês. Como sempre, eu coloquei uma foto lá na aba Comunidade e pedi pra que vocês deixassem perguntas pra eu responder em vídeo. E é isso que vamos fazer hoje. Então, bora, 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 bora. Bora começar. A Duda Flor perguntou... A Duda... Eu tô olhando aqui pro lado porque tá o meu notebook com as perguntas, tá? A Duda Flor perguntou... Qual a sensação de ser tão nova e já estar conquistando tudo que sempre sonhou? Beijo linda. Olha, eu acho que eu ainda tenho muita coisa pra conquistar. Eu acho que o mais importante pra mim eu já conquistei, que foi a minha família. E eu sou muito, 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 muito grata a Deus por ter isso tão nova. Porque me dá mais ânimo pra viver o futuro, sabe? E sendo tão nova, eu sinto que eu posso aproveitar muito mais desse momento, sabe? Tenho mais disposição. Só que ao mesmo tempo... Só que ao mesmo tempo eu sei que eu ainda tenho muita coisa pra viver. Ainda tenho muitos sonhos. Principalmente profissionais, sabe? Pra realizar, então... Eu ainda tenho muita coisa pra viver, muita coisa pra ser realizada. Mas eu sou muito, 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 muito grata por ter tudo que eu tenho hoje sendo nova. É um sentimento de gratidão enorme. Eu vou responder uma pergunta, mas outras pessoas perguntaram a mesma coisa, tá? Então fica... Vou falar o nome de uma, mas você que perguntou, eu li a sua pergunta. A Kathleen perguntou, conte pra nós como foi sua gravidez, seu porbério e como está sendo atualmente seu dia a dia com a Jade. Manda beijo. Beijo linda. Obrigada pela sua pergunta. A minha gravidez, ela foi uma gravidez muito, muito tranquila. Apesar de no começo eu ter vomitado bastante. Passado bem mal. Mas, no geral, ela foi muito tranquila. O maior, a maior... Porque esse tom da minha gravidez foi o parto prematuro, né? Acho que esse foi o maior ponto. O meu porbério, gente, pra glória de Deus, foi muito tranquilo também. Eu não sei se foi porque eu passei o meu porbério na UTI. Então eu não tive tempo de pensar muito nas minhas emoções pós-parto. Eu só conseguia pensar na minha filha e ela ficar bem. Então minha recuperação da cesárea foi muito boa. O meu porbério foi muito tranquilo. Mas eu acredito que veio muito disso, sabe? Eu não tive muito tempo pra pensar nisso tudo. E o nosso dia a dia com a Jade, eu acho, também é bem tranquilo. Porque é que bem tranquilo, né? Tem os desafios da maternidade. Mas é tranquilo porque a gente já conhece ela. A gente já tem uma rotina bem estabelecida. Então acaba sendo mais de boa, né? Conforme o tempo vai passando. A Ana perguntou como está indo a facul. Gente, a facul tá indo bem, graças a Deus. Eu passei bora pro quinto semestre. Pra quem não sabe, eu faço biomedicina. E a minha faculdade são oito semestres. E eu estou indo para o quinto. Graças a Deus está indo tudo bem. O André perguntou. Como você lida com o lado tóxico das redes sociais? Beijinhos. Obrigada por me ajudar a dormir. Eu que agradeço pelo carinho. Como eu lido com o lado tóxico das redes sociais? Não lido. Eu não absorvo isso e não trago isso pra dentro de mim, sabe? Eu tava pensando esses dias sobre isso. Com a internet tá assim, ó. Perigosa. Sabe? As pessoas são muito maldosas. São muito sem noção. Eu tava refletindo isso essa semana. O quanto é perigoso aquilo que você vê, aquilo que você escuta e que você absorve da internet. Então, por exemplo, quando eu recebo alguma hate, eu simplesmente, se eu vejo que é hate, eu não termino nem de ler o que a pessoa escreveu. Eu só sigo minha vida, ignoro e fico lendo as outras coisas, sabe? Porque, de fato, se você deixar isso entrar no seu coração, isso pode te perturbar, assim. Então, é bem complexo, né? É muito perigoso, na verdade. Esse lado tóxico da internet. Mas eu simplesmente não lido. Se eu vejo algo que eu não gosto, eu posso. Eu não fico assistindo. Eu não fico lendo, porque me faz muito mal, sabe? Então, é só passo, ignoro e pronto. Não tenho que lidar com aquilo. Eu recebi bastante perguntas sobre as minhas metas pra 2024. Mas teve uma pessoa que me perguntou as duas principais. Que eu não tô achando aqui, mas você sabe que você me perguntou. Beijo. Sobre as minhas metas pra esse ano. Eu acho que esse ano eu tô... Eu acho não. Esse ano eu tô com metas muito, muito focadas. Na área profissional. Então, eu quero me dedicar bastante na minha faculdade. Talvez no segundo semestre eu vou dar um estágio. E quero focar bastante aqui no canal. Que hoje é a minha principal fonte de renda, né? Então, eu tô bem, bem focada esse ano na minha área profissional. E a segunda meta é na minha saúde. Saúde barra estética, né? Tipo, eu tô treinando todos os dias. Tô me esforçando bastante. Pra que a minha alimentação se mantenha a mais correta possível. Então, eu acho que essas são as minhas duas principais metas pra esse ano. Claro, continuar cuidando da minha filha, da minha família. Isso nem é meta, gente. Isso já faz parte de mim. Mas, acho que as duas principais pra esse ano são essas duas que eu comentei com vocês agora. A Viviane perguntou. Você fala inglês fluente ou intermediário? Aonde você aprendeu? Ela perguntou isso por conta de um vídeo em inglês que eu fiz aqui no canal. Beijo. Obrigada pela sua pergunta. O meu inglês, como que eu vou explicar? Ele é intermediário. Eu entendo muito, muito mesmo. Tipo assim, se colocar alguém pra conversar em inglês na minha frente, muito provavelmente eu vou entender. 80% do que eles estão conversando, do que eles estão falando. O meu problema é conseguir falar, eu falo meio índio, sabe? Então, meu inglês, ele é intermediário. Eu aprendi jogando, aprendi ouvindo séries, filmes em inglês. O meu marido, ele me ensina muito de inglês também. O inglês dele é avançado. Ele me ensina muito de inglês também. E eu também fiz um ano de aula de inglês, mas eu nem considero muito porque foi meia boca, assim. Então, eu digo que eu aprendi dessa forma. Mas o meu inglês, ele é... Eu sobrevivo. Eu não morro de fome mais. Eu também não sou fluente, não. A Regiane perguntou, qual é a dica pra um casamento feliz? Porque você tem um casamento abençoado e uma família linda que Deus continue abençoando e unindo vocês cada vez mais. Beijo lindo, obrigada pela sua pergunta. Olha, o que eu posso dizer pra vocês que eu aprendi sendo uma mulher casada é que a gente só vai ter um casamento feliz em primeiro lugar. Se Deus estiver apontando o caminho pra gente seguir, ponto. Esse é o primeiro lugar. E em segundo lugar é você entender. E eu posso ser criticada por isso que eu vou falar agora. Mas isso é a minha experiência, tá, gente? Se você não quiser aplicar, não precisa. Tô falando de mim. Tá. É você entender que você casou pra fazer o outro feliz. Você ser feliz vai ser uma consequência, entende? Isso diminui muito o nosso egoísmo que dentro de um relacionamento é completamente normal. Que exista. Mas eu aprendi que eu casei pra fazer ele feliz. E sendo bem sincera, depois que eu aprendi e entendi isso que eu casei pra fazer ele feliz, eu tive um casamento muito mais tranquilo, muito mais feliz, muito mais pacífico, sabe? Enfim, essa é a dica que eu tenho pra dar. A Yasmin perguntou, pretende ter mais filhos? Vai continuar trabalhando com a internet ou com outra coisa? Sim, eu pretendo ter mais filhos, mas eu vou pensar nisso depois que eu me formar na minha faculdade. Agora, meu objetivo é me formar. E se eu vou continuar trabalhando com a internet? Gente, eu pretendo sim, principalmente esse ano, eu quero focar bastante aqui pra vocês. Produzir bastante conteúdo. Mas eu também tenho, faço faculdade, né? Tenho uma profissão que eu quero muito seguir. Então, enquanto eu ainda não me encontro nela, eu vou focar 100% aqui. Mas daqui a um tempo, eu vou começar a fazer estágio. Vou começar a ir pra minha área mesmo. E não sei como vai continuar o ritmo aqui do canal. Mas parar, 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 assim, né? Nunca mais, eu não pretendo. Veremos daqui a um tempo. Isso é conversa pro futuro. Não é pra agora. O André perguntou quais são os canais de ASMR que você mais gosta. Cara, são tantos. Mas, assim, ultimamente eu tô mexendo muito no aplicativozinho. Nunca sei se eu posso falar o nome ou não. Mas, assim, de canal no YouTube que eu assisto com frequência... Deixa eu pensar. Eu não tenho assistido muito a ASMR aqui no YouTube. É, gente. Eu acho que tá bem difícil ultimamente. Eu não tô assistindo aqui no YouTube. Eu prefiro ficar vendo live no TikTok, sabe? Mas, enfim, por lá no TikTok tem sido a gringa. Eu tô apaixonada por ver vídeo de gringos. Eu não sei o nome de nenhum. Ah, eu sei o nome de um que é a Girl ASMR. A ASMR, no caso, né? Ela é americana. A americana não, ela é russa. Mas, o nomezinho dela ali hoje é da English Girl ASMR. E ela é maravilhosa. Mas, eu acompanho muita galera, muita galera do Brasil, de fora. É muita gente. É muita, muita gente. Eu não tenho um favorito. Antigamente eu tinha. Hoje em dia eu não tenho mais. Todo mundo que faz ASMR. E que eu gosto de ouvir ASMR. Eu sigo aquela pessoa e assisto todo mundo. E YouTube. Ultimamente eu não tenho assistido mais ASMR no YouTube. Tô pensando nisso agora. Mas, eu assisto muito a Caúcha. A Sui de Carol. O que mais? A Maisera. O que mais? Ai, gente. É muita gente. Muita, muita gente. Mas, é só vocês entrarem no meu perfil do TikTok. A roupa vai estar aqui. E se vocês clicarem nas pessoas que eu tô seguindo. Vocês vão ver que eu só sigo a gente de ASMR. Então, vocês podem ir lá em quem eu sigo. E sigam todo mundo também. Porque todo mundo é bem maravilhoso. E aí, vocês vão ver as pessoas que eu assisto ultimamente. Eu escolhi essa pergunta porque eu sou cristã desde sempre. E as pessoas pensam que nós estarmos na igreja desde sempre nos torna cristãs, né? Mas, eu vim conhecer Jesus mesmo, assim. Não só de ouvir falar, mas de viver com ele ali com os meus 17, pra 18 anos. E o início da minha vida com Cristo foi intensamente maravilhoso. Quando você tá ali vivendo o primeiro amor, né? Que a gente ama, que é logo o seu encontro com Cristo. Você tem muita, muita, muita sede. Então, você não quer parar de ler a Bíblia. Você não quer parar de orar. Você não quer parar. Porque você conheceu algo novo e maravilhoso, que é a presença de Deus. Então, era muito intenso, assim. Não que não seja hoje, mas, sem dúvida alguma, o meu primeiro amor foi muito mais intenso. Inclusive, perdão, Jesus. Mas, era assim. Eu ficava muito ansiosa pra hora de chegar em casa. Entrar no meu quarto e ter o meu segredo com Deus, sabe? Enfim, é algo maravilhoso e foi muito intenso. O meu, a minha, o meu início, né? Minha caminhada, o princípio da minha caminhada com Cristo. Foi intenso. Foi maravilhoso. E é isso, gente. Tinha bastante perguntas. Eu não consigo responder todas. A maioria é sobre a maternidade. Mas, como eu já falo bastante aqui sobre isso com vocês, eu queria dar uma mudada. Mudada, então, eu tentei responder um pouquinho de cada coisa. Eu agradeço muito as perguntas de vocês. Obrigada pelo carinho de sempre. Um beijo enorme. E até mais. Tchau, 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 tchau Obrigado.